Música Senhoras e senhores convidados, autoridades, uma boa tarde, sejam todos bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, damos início à reunião ampliada da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, onde, na qualidade de presidente, dou as boas-vindas a todos os presentes para participar do debate. Nós convidamos diversas autoridades e representantes de importantes instituições para que, assim, nós possamos esclarecer os cortes do orçamento federal e os seus prejuízos para Santa Catarina. Eu anuncio aqui a presença das seguintes autoridades que se fazem presente aqui na Assembleia Legislativa. O excelentíssimo senhor senador do Estado de Santa Catarina, Espiridão Amin. A excelentíssima senhora deputada federal, Ângela Amin, coordenadora do Fórum Parlamentar Catarinense. O excelentíssimo senhor deputado federal, Hélio Costa. O senhor excelentíssimo presidente da União dos Vereadores de Santa Catarina, Uvesc Adelor José Provence. Eu faço convite para fazer parte aqui dentro do plenário. O superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, o senhor Ronaldo Carione, que eu gostaria de convidar para fazer parte aqui da mesa. O excelentíssimo secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina, senhor Leodegard Escócio, que eu também faço convite para fazer parte aqui da mesa. A senhora diretora executiva da Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, Sissi, que neste ato representa o senhor presidente da federação, o senhor Clenilton Carlos Pereira. Obrigado, Sissi, não tinha te visto. Estão também fazendo parte da nossa reunião, de forma virtual, o senhor presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar, o senador Dário Berger, que é presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado, o senhor procurador-geral do Estado de Santa Catarina, Luiz Dagoberto Corrêa Brião. Também, de forma online, se encontra conosco o secretário de Estado da Fazenda, Rogério Macanhão, e o presidente da Comissão de Viação e Transporte da Câmara Federal, o deputado Carlos Chiodini. A notícia dos vetos do governo federal à Lei Orçamentária Anual, LOA 2021, surpreendeu a população de Santa Catarina. Dos mais de 271 milhões de reais que estavam programados para as obras de infraestrutura, foram cortados 136 milhões e 500 mil reais. O saldo para a infraestrutura ficou em torno de 135 milhões. Se pudesse colocar a tabela número 1, para que todos nós possamos ver. Entre as obras prejudicadas por esse corte estão a BR-280, trecho de São Francisco do Sul, Jaraguá do Sul, a 163, trecho São Miguel do Oeste, que divisa com o Paraná, a BR-470, no trecho específico de Navegantes Rio do Sul, e a 285, trecho Timbé do Sul, divisa com o Rio Grande do Sul. Essa Timbé do Sul, Rio Grande do Sul, foi cortada os 20 milhões integrais que havia para essa obra. A 282, Florianópolis, São Miguel do Oeste, e a 163, trecho Guaíra e Itapiranga. Vale destacar que, além dos vetos na área de infraestrutura, também Santa Catarina foi prejudicada com os cortes de 15 milhões de reais para educação, saúde, assistência social, meio ambiente e fomento econômico. De acordo com a nota técnica dos vetos, a LOA, elaborada pela Constituição de Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado Federal e Câmara dos Deputados, os fundamentos para as medidas foram, abro aspas, a insuficiência do espaço no teto de gastos para o pleno atendimento das despesas obrigatórias e do orçamento impositivo. Bom, feito esse arrasoado, eu agradeço a participação de todos e todas, eu desejo que todos nós possamos fazer uma boa reunião e vamos dar início aos trabalhos com um acordo aqui firmado informalmente antes da reunião, passando a palavra por até cinco minutos para os nossos convidados. Com a palavra já no início, eu passo a palavra para o doutor Mário César Aguiar, que representa a nossa Fiesc. Doutor Mário, se te precisar de mais algum tempo, obviamente será dado, mas como o acordo foi feito, cinco minutos para cada um dos participantes. Só peço para o senhor ligar o áudio. Obrigado. Obrigado, deputado João Amin. Obrigado pela oportunidade, acho que é um momento importante da manifestação da sociedade catarinense. Eu queria cumprimentar o senador Dário Berg, o senador Espírito Dio Amin, e cumprimentar a deputada federal Angela Amin, que é coordenadora do fórum parlamentar, o deputado Chiodine, os demais deputados presentes, o secretário da Infraestrutura, demais autoridades já foram mencionadas, secretário da Fazenda, o Carione, dizer da nossa alegria em estarmos aqui discutindo esse tema tão importante para Santa Catarina. Eu tenho uma rápida apresentação, peço que ponha na tela. Então, nós temos... Como é que eu mudo aqui? Pode mudar. Não está mudando. Bom, então, os vetos do governo federal Orçamento Geral da União de 2021. O valor total do veto foi de R$ 19,8 bilhões e a justificativa, já o próprio deputado João Amin já comentou, e a infraestrutura foi o segundo que mais sofreu vetos, com R$ 2,8 bilhões. Então, esses são os vetos em relação à economia nacional. Com relação à Santa Catarina, foram vetados R$ 152 milhões, o que representa 0,8% aproximadamente do veto total. Nesse aspecto, no total, o veto total até que não prejudicou tanto assim Santa Catarina. Quando nós olhamos para o corte da infraestrutura, que foram R$ 136,5 milhões, isso representa quase 5% do total dos cortes na infraestrutura. Mostrando que Santa Catarina, mesmo tendo sempre uma demanda muito forte por investimentos, e que historicamente tem recebido poucos investimentos, nesse veto, nesse corte, então teve uma participação muito grande da nossa infraestrutura, que já demanda vários investimentos. E lembrando que os R$ 271 milhões que estavam inicialmente previstos, já eram os suficientes para atender a nossa demanda. Santa Catarina tem um levantamento, para manter um índice razoável de investimento em Santa Catarina, em termos de infraestrutura, seriam necessários em torno de R$ 1 bilhão por ano. Então, R$ 271 milhões já eram os suficientes, R$ 136, então, contemplo muito pouco, praticamente são poucos investimentos, e as nossas infraestruturas terão um pequeno acréscimo, nesse ano de 2021, a persistir esses vetos que estão aí colocados. Bom, aqui eu trago a tabela de quais seriam as obras de infraestruturas afetadas. A BR-280, uma obra extremamente importante, que já está atrasada, e tinha inicialmente uma previsão de R$ 104 milhões, houve um corte de 42%, com R$ 60.768 milhões a serem aplicados, segundo esses vetos. A BR-163, dos R$ 28.916.000 previstos, estão previstos agora R$ 15.416.000, um corte de 47%. Mais um trecho, que provavelmente era aquela verba que o deputado Espreidam Amin, e o deputado, desculpe, o senador Dário Berg, e o senador Amin conseguiram, essa foi cortada na sua totalidade. Depois, na BR-470, dos R$ 111.930.000, uma obra que se arrasta ao longo dos anos, está extremamente atrasada, uma obra que tem trazido prejuízos enormes para a economia de Santa Catarina, por esse veto, receberá apenas R$ 55.930.000, um corte de 50%. A BR-285, dos R$ 20.000.000 previstos, foram cortados os R$ 20.000.000, de forma que o corte é de 100%. E na BR-282, os R$ 3.000.000.000 previstos, não houve corte, e separou o crema, então não houve nenhum corte, significando aí, para Santa Catarina, um corte total de 50%, ou seja, de R$ 270.000.000, estamos aí, iremos receber R$ 136.000.000. que nós recebemos, aqui exemplificando, R$ 136.000.000.000 que nós receberemos, representa apenas praticamente 14% do que seriam necessários para manter um mínimo de evolução na nossa infraestrutura de transporte de Santa Catarina, ou seja, o deste, em relação ao que Santa Catarina precisa, o que nós vamos receber, é da ordem de R$ 835.000.000.000. Então, essa é a apresentação, mas eu queria chamar a atenção, pode tirar, para a seguinte questão, eu acho que chegou o momento de nós tratarmos mais das nossas concessões, das privatizações, todos os anos nós somos surpreendidos com vetos, com cortes, com... Mais um minuto, presidente. Muito abaixo da nossa necessidade. Então, eu sugiro aos deputados, aos parlamentares, que nós possamos, em conjunto, como sociedade organizada, trabalhar em busca de soluções na iniciativa privada. Para isso, Santa Catarina precisa ter um banco de projetos. E essa é uma grande deficiência que o Estado de Santa Catarina tem. Não tem um banco de projetos que possa atrair investimentos internacionais. Eu tenho aqui na minha mão o trabalho que a Fiesc fez e que está muito alinhado com o que a Secretaria de Infraestrutura do Estado fez, com relação às contribuições para o PNL 2035. Faço questão de entregar, enviar a todos os nossos parlamentares para que tenham conhecimento qual é a nossa posição com relação à proposta do PNL 2035. Eu acho que é uma contribuição aos deputados federais, nós estamos abertos a discutir com todos os senhores. Então, encerrando o meu momento, agradeço a atenção e fico aqui para eventuais contribuições. Obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Muito obrigado, presidente Mário César Aguiar. E antes de passar a palavra para o senador Dário Beger, eu faço o anúncio da presença de forma remota do deputado federal Darcy de Matos, deputado estadual Ivan Nats, deputado, assessoria do deputado Sargento Lima, deputada Norma Pereira e também a justificativa de ausência do deputado Jerry Comper. Então, com a palavra o senador Dário Berga. Bem, muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar o deputado estadual João Amin, presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. em seu nome, quero cumprimentar os demais deputados estaduais que participam dessa audiência pública. Quero cumprimentar o senador Espiritão Amin, meu colega, quero cumprimentar a deputada federal Ângela Amin, em nome do Fórum Parlamentar, cumprimentar também o deputado Hélio Costa e o deputado Darcy de Matos, que se fazem presente. Quero cumprimentar o presidente, os presidentes das entidades, na pessoa do doutor Mário Aguiar, da Fiesc. Quero cumprimentar o governo do Estado através do doutor Brião, nosso procurador-geral do Estado e cumprimentar as demais pessoas que participam dessa importante reunião. Bem, eu quero rapidamente dizer que não resta a menor dúvida de que um dos maiores problemas que nós enfrentamos no Brasil está relacionado à logística, propriamente dita, à infraestrutura, que envolve aí os nossos portos, nossos aeroportos, as nossas rodovias, as nossas ferrovias, as questões ligadas já à energia e etc. e tal, que são fatores importantes e fundamentais para o desenvolvimento da nossa economia e que acho que posso afirmar com convicção que o governo federal, no tocante às obras em Santa Catarina, está pelo menos 20 anos atrasados, defasado da nossa expectativa que nós temos para adotar Santa Catarina com uma malha viária razoável para que nós possamos escoar a nossa produção que representa a nossa maior riqueza e que lamentavelmente isso não acontece. Bem, dito isso, contra fatos não há argumentos. O fato é que nós fomos surpreendidos pelo esse corte que rachou ao meio a expectativa que nós tínhamos com relação ao que foi aprovado na comissão de orçamento do Congresso Nacional. o que é muito lamentável. O outro fato que eu queria relatar aqui é que não faltou empenho da bancada federal. Ou seja, nós tínhamos uma expectativa de aplicação de recursos no estado de Santa Catarina para 2021 na ordem de 700 a 730 milhões de reais. Essa expectativa caiu para 130 136 milhões de reais aproximadamente. Por isso que eu falei que os fatos realmente são muito desoladores, são muito lamentáveis, porque veja bem, eu inclusive gostaria de fazer um pequeno adembro aqui, o presidente da Fiesc já colocou isso com com certo cuidado. Eu, quando assumi a presidência da Comissão de Infraestrutura, convidei o senador Esperidião Amin para ser relator das nossas emendas de comissão. E aproveitei a capacidade, a inteligência e o conhecimento do senador Esperidião Amin e tivemos a sorte e a habilidade de aprovar duas emendas que nós julgávamos extremamente importante para Santa Gadarina. Uma de 123 milhões, se eu não estou equivocado, para 470 e outra de 100 milhões para o 163. E fizemos todo o esforço necessário para que ela fosse aprovada na Comissão de Orçamento. Houve um corte substancial, foi simbólico e tal, acabamos ali, foi a nossa primeira derrota. mas não faltou empenho de nossa parte para cobrir o Estado de Santa Catarina com os recursos necessários para que efetivamente as obras pudessem acontecer. Bem, resumindo, perdemos então os 223 milhões aproximadamente que nós tínhamos alocado para 470 e para 163. E aí o orçamento foi aprovado para 470 112 milhões de reais, foi cortado 56 milhões de reais, ficou um valor final de 56 milhões de reais. Para 163 estava previsto e aprovado 30 milhões, foi cortado 16 milhões, ficou 13 milhões para ser aplicado na 163. Só mais um minuto, presidente, que eu já estou concluindo. Perfeito, mais um minuto. Mais um minuto. Tá bom? Isso tudo foi a 285. A 285 é uma obra que precisa de 20 milhões para ser concluída a parte de Santa Catarina. Aí na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, Tibete do Sul. e, por incrível que possa parecer, eles cortaram integralmente os recursos, portanto, a obra vai parar faltando apenas um quilômetro, se eu não estou equivocado, um quilômetro e meio para sua conclusão em Santa Catarina. E a última é para 280 que estava previsto e foi aprovado 105 milhões, foi cortado 44 milhões, permanecendo, então, como valor final, 61 milhões. Somando isso tudo dá 135 milhões, 140 milhões aproximadamente. Nós tínhamos, inclusive, deputado João Amin, uma expectativa que, em vossa excelência, certamente, junto com os demais deputados estaduais estão descartados discutindo essa questão de uma possibilidade de o governo do Estado aplicar em torno de 250 milhões de reais de recursos de... Mais um minuto. Para concluir uma obra muito importante como é o caso da 470 no trecho BR-101 até Blumenau, se eu não estou equivocado, ou até Indaial. Lamentavelmente, eu não sei como isso ficou, mas, então, nós tínhamos com o recurso efetivamente das emendas que nós aprovamos na comissão, com os recursos que estavam sendo alocados, com os 250 milhões do governo do Estado, a expectativa era de aplicar cerca de 740, 730 milhões no Estado de Santa Catarina em 2021. Com esses cortes todos que aconteceram, e se o governo do Estado não aplicar os 250 milhões, nós vamos ter apenas 130 milhões de reais, 135 milhões de reais para efetivamente aplicar em Santa Catarina. Aí nós temos que ver como é que nós fizemos no futuro, se derrubamos o veto, se fizemos uma frente parlamentar através do fórum para ir até o presidente da República, para que efetivamente a gente possa buscar parte desse... Mais 30 segundos. 163 e 285 não sofram solução de continuidade. Obrigado, senador Dário Becker. Antes de passar a palavra para o deputado Carlos Chodini, eu anuncio a presença da deputada federal Norma Pereira, deputado estadual Vicente Caropreso e deputada estadual Luciane Carminati. O prazo para esse projeto mencionado pelo senador Dário Becker, para a sanção ou veto da governadora, é o dia 5 de maio. Quando deu início o projeto, ele tinha o valor de 250 milhões e foi alterado para 350 milhões. Então, só para efeito de informação para todos nós que participamos. com a palavra agora, então, o deputado federal Carlos Chodini, que é presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara Federal. Bem, boa tarde a todos, né, saudar aqui o presidente da Comissão de Transportes da Assembleia de Santa Catarina, o deputado João Amin, saudar todos os participantes aqui, em nome do senador Dário Becker, que preside a Comissão de Infraestrutura do Senado, que muito bem expôs aqui sobre as questões orçamentárias que formam o motivo e a preocupação de todos nessa reunião. Saudar o Mário César Aguiar da Fiesc, que é uma entidade privada, representa os interesses do setor produtivo e sempre é voltada a essa pauta da infraestrutura com dados precisos e isso contribui muito com o nosso trabalho. Saudar todos os colegas e deputados aqui presentes, Hélio Costa, Ângela Min, que é a nossa coordenadora do fórum, a deputada Norma, deputada Darcy de Mato, deputados estaduais, os senadores previam a mim, o secretário Rogério Macanhão, a própria presença desse quórum mostra a importância dessa reunião. Essa reunião tem um interesse evidente, acho que acima de todos os interesses políticos regionais, porque trata de toda Santa Catarina e como o senador Dário expôs de forma muito clara, nós tivemos uma perda muito considerável de orçamento nas obras públicas federais que estão sendo realizadas no nosso Estado, especificamente nas rodovias. Isso faz com que se gere várias consequências. A primeira, nós já estamos no dia 3 de maio e até então o orçamento não está sendo aplicado. Isso é um fato a ser registrado, foram quatro meses que não houve uma evolução das obras como se imaginaria. E segundo, com essa redução drástica. Eu estive ainda semana passada com o ministro Tarcísio sobre um outro assunto, um projeto até de origem do Senado Federal e apresentado pelo senador Desperdião Amin, que é o do Free Flow, deve ser votado na Câmara essa semana. Nós estávamos lá discutindo, no final pediu um momento para nós falarmos do orçamento especificamente de Santa Catarina. Ele me coloca o seguinte, que há a possibilidade de uma recomposição, levando em consideração esses quatro meses onde o orçamento não foi executado. Quando a gente fala de quatro meses, nós falamos de 25% do tempo do ano, então não teve execução nenhuma, esse orçamento tem que ser de uma forma ou outra corrigido por meio de PDN nos próximos meses, até porque não é todo o ministério que tem obras licitadas, obras que estão prontas a receber produtividade. Então, qual que é a minha sugestão, deputado João Amin, todos os colegas aqui presentes, nós temos que ser, levar em consideração, eu tenho dito desde dezembro que o grande desafio de 2021 é essa composição do orçamento dado o momento difícil que a gente vive de combate ao Covid-19 e os reflexos que isso trouxe na nossa economia e nas contas públicas. E qual que é a solução, o senador Dario já deu essa sugestão de encaminhamento, deputado Angela, nós reunimos aí o fórum parlamentar catarinense, unido aí de outras forças, assim como os próprios deputados estaduais e entidades representativas, volto aqui a citar a Fiesc que tem pauta prioritária nessa área de infraestrutura, para nós fazermos aí uma ida ao governo federal pedindo uma sensibilidade nessa recomposição. Seja por esse caminho que eu aponto de quatro meses sem execução orçamentária, rapidamente, podem ter certeza terá algum PLN aí de recomposição ou rearranjo, melhor dizendo, orçamento nacional e também a sensibilidade do governo de novos investimentos nessas obras tão importantes. Se a gente levar em consideração, Mário, a inflação que houve sobre as obras de infraestrutura no ano passado e esse orçamento exposto, com certeza não vai cobrir o reajuste de preços e de produtividade e nós vamos ter um ano praticamente zerado no andamento dessas obras. então eu participo dessa reunião como um colaborador, deputado João Amin, como um ouvinte também, para que a gente saia daqui com algum encaminhamento nesse sentido e possamos juntos aí cobrar aí, eu costumo citar de maior respeito por Santa Catarina, principalmente quando o assunto são as nossas obras, nesse caso, rodoviárias. muito obrigado, deputado Chiodini, todos os encaminhamentos propostos pelos participantes estão sendo elencados aí, no final, para o fechamento da nossa reunião, eu vou fazer questão de repassar. Então, passo nesse momento a palavra para a coordenadora do Fórum Parlamentar Catarinense, deputada Angela Min. Eu gostaria de ir cumprimentando a todos, o presidente da FESC, doutor Mário, em nome do senador Dário Berger e Carlos Chiodini, os parlamentares aqui que dão a sua contribuição, o presidente da comissão nessa casa, deputado João Amin, os demais deputados estaduais que participam, em todas as reuniões do Fórum, na discussão da importância da logística de Santa Catarina, cada parlamentar que tem afinidade com uma região coloca com muita clareza e com muito empenho a importância da BRA, BRA, BUC nessas discussões, discussões bastante produtivas. Nós estivemos, inclusive, antes da aprovação do orçamento com o presidente da República, com a governadora do Estado, colocando a importância de investimentos na logística de Santa Catarina e o gesto por parte do governo do Estado, já no governo anterior, de garantir recursos estaduais para essas obras, para que o ritmo não venha a ser reduzido. é um gesto por parte do governo que não foi entendido e automaticamente tomada a atitude necessária na preservação dos recursos, mesmo com os cortes antes da aprovação do orçamento, que o senador Dário Berger colocou aqui muito bem, quer dizer, as emendas da Comissão de Infraestrutura do Senado praticamente não foram consideradas. Então, eu entendo que a sugestão do deputado, do senador Dário Berger, claro que corroborado com a posição do deputado Carlos Chiodini é voltar ao presidente da República e cobrar o compromisso que ele assumiu com a bancada quando da última audiência pública naquela casa. Eu entendo que naquele momento esteve conosco o ministro de Infraestrutura, nesse momento eu entendo que é de fundamental importância, além do ministro da Infraestrutura, o ministro da Economia, para que nós possamos sensibilizar o governo federal da importância dessas obras para o Estado de Santa Catarina. E eu considero o mais grave porque a suplementação é possível durante o exercício dos trabalhos durante um ano naqueles itens orçamentários aprovados pelo Congresso e homologados pela Presidência da República. o mais grave é a 285, que o Congresso, através do trabalho da bancada catarinense, reconstituiu o item orçamentário para a 285 e o fato de ter sido vetado a 100%, é enviado ao Congresso um orçamento que nem sequer considera a oportunidade e a chance de se garantir alguns recursos para a 285. Então, acho que é um trabalho bastante minucioso, importante e que, como coordenadora do Fórum, eu solicitarei a audiência com o presidente da República, colocando a importância da presença dos dois ministros para que nós possamos efetivamente avançar no processo de sensibilização para a importância dessas obras para o nosso Estado. Depois dessa reunião, nós teremos a reunião do Fórum Catarinense, onde eu colocarei em votação a proposta de audiência pública e automaticamente solicitar para que a bancada possa, mais uma vez, de maneira unida, fazer com que o governo federal se sensibilize da importância dessas obras para o desenvolvimento do nosso Estado. Muito obrigada, senhora. Obrigado, deputada Angela Min. Com a palavra agora o secretário de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, o senhor Leodegard Skoski. Com a nossa saudação ao presidente da Comissão de Transporte, deputado Joavim, deputado Angela Min, coordenadora do Fórum Parlamentar, senadores, deputados federais, deputados estaduais, presidente da Fiesc, secretários de Estado. É inquestionável, pelo que já foi dito, o prejuízo para Santa Catarina desses cortes. E a Secretaria de Infraestrutura apresentou, conforme já mencionou o presidente da Fiesc, na última sexta-feira, a proposta de Santa Catarina, que o prazo era dia 30 de abril, do PNL, do Plano Nacional de Logística, as propostas de Santa Catarina para investimentos nas áreas de aeroportos, portos, ferrovias e rodovias. São as demandas que, muitas delas históricas, como a 470, e hoje já preocupados com o congestionamento da BR-101, no trecho norte, as ferrovia litorânea, as ferrovia leste-oeste, demandas já conhecidas, mas, certamente, este documento marca a presença do Estado na busca de inclusão nas prioridades do Ministério da Infraestrutura desses itens que são fundamentais para o desenvolvimento do nosso Estado. Falou-se aqui dos recursos que a Assembleia Legislativa aprovou no projeto de lei para investimentos do Estado de Santa Catarina nas rodovias federais. A proposta que a Secretaria de Infraestrutura está apresentando ao Governo do Estado é que esses recursos, como é uma autorização da Assembleia, que esses recursos sejam liberados como contrapartida aos investimentos do Governo Federal. Se não houver o investimento do Governo Federal, o Estado não vai bancar sozinho as rodovias federais. Então, essa é uma proposta que queremos deixar, inclusive, ao Fórum Parlamentar de Santa Catarina, já que seria, como foi o gesto já do Governo do Estado no momento que apresentam a proposta de, com todos os problemas que temos nas rodovias catarinenses, mesmo assim, o Estado, em função da prioridade que é a BR-470, as demais BRs, está praticando um gesto que acredito inédito de disponibilizar recursos para o Governo Federal para investimento nessas rodovias. mas a nossa proposta é que realmente o Governo Federal cumpra a sua parte e o Estado entre com a contrapartida idêntica em valores em cada uma das medições que ocorram nessas obras que estão citadas no projeto. Por último, amanhã, a governadora estará em Guaramirim assinando a ordem de serviço de uma segunda etapa de obras, que são obras de arte no valor de R$ 56 milhões na BR-280. O Estado está investindo valores expressivos em rodovias federais. Então, senhor presidente, é a posição da Secretaria de Infraestrutura esta e é fundamental a mobilização do Fórum Parlamentar Catarinense para que possamos buscar de volta esses valores que são fundamentais para Santa Catarina. Obrigado, presidente. Obrigado, secretário Leodegart Skoski. Antes de passar a palavra para o superintendente regional do DENIT, o senhor Ronaldo Carione Barbosa, eu peço para que os participantes de forma online ou presencial façam o pedido de inscrição quem quiser fazer uso da palavra. Então, com a palavra o senhor Ronaldo Carione. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer a Deus por estarmos juntos nessa pandemia, estamos sobrevivendo a essa luta. Nós estamos na infraestrutura dia a dia, desde que começou a pandemia, trabalhando para que a infraestrutura do Estado aqui possibilite o crescimento econômico e dê segurança aos usuários das nossas rodovias. cumprimento o deputado João Amin pela ação importante para conversarmos a respeito de infraestrutura, desses orçamentos, o orçamento em si, o veto presidencial. Quero cumprimentar o nosso presidente Mário César, cumprimentar a deputada federal Ângela Amin, que é a nossa coordenadora do Fórum Parlamentar. Parabéns por assumir essa luta, que eu sei que não é simples, não é fácil. Cumprimentar os senadores presentes nesse evento, o senador Dário Berger, o senador Espírito Amin, o nosso deputado Hélio Costa, o deputado Darcy de Matos e demais deputados federais, deputados estaduais, que muitos também nos ajudam, muitos participam dessa situação que dê esse gesto de autorizar a Assembleia Legislativa a autorizar o governo do Estado a fazer aportes nas rodovias federais. Cumprimentar aos ouvintes, aos participantes, e dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui discutindo essa questão de orçamento, essa questão dos vetos. Nós, só um minuto, comentar o meu colega, o Leandro Gásio de Skorski, que eu conheci em 2002 no governo Espírito de Amin, no aeroporto de Jaguaruna. Então, a gente fica muito satisfeito de tê-lo na frente da Secretaria de Infraestrutura. A questão de orçamento, veto, a superintendência não se manifesta, porque a nossa missão maior é investir os recursos. Então, vou falar em termos de investi-los, investir esses recursos. Na BR-470, o orçamento que temos hoje é de R$ 56 milhões. Isso eu tenho um horizonte de dois meses de trabalho. Eu tenho uma determinação, lógico, lá atrás, para a gente acelerar a R$ 470, que é o foco é entregar o lote 2 esse ano. Então, com esse recurso de R$ 56 milhões, dois meses, isso trabalhando com o recurso que temos, que a empresa se preparou para investir bem mais. Mas, como sinalizou R$ 56 milhões eram para serem acelerados em função do orçamento, porém, com R$ 60 milhões que foram aprovados, a gente vai terminar esse orçamento em três meses. Então, é o horizonte de trabalho na BR-280. Na BR-163, temos R$ 15 milhões, a empresa iria fazer outra frente de trabalho, mas também com esse orçamento, vamos focar em São José do Cedro, vamos entregar aquele viaduto com o orçamento que temos. 282, temos um RAP ali no extremo oeste catarinense, temos um RAP de R$ 40 milhões, conseguimos tocar bastante lá a 282, mas a preocupação maior é a 285. O único empreendimento do DENIT aqui em Santa Catarina com possibilidade de entrega é a BR-285. Os demais empreendimentos a gente consegue entregar lote, consegue entregar vários segmentos ao usuário, mas entrega de empreendimento o único possível seria a 285 tendo orçamento. só para clarear o orçamento que nós precisamos é em torno de R$ 30 milhões e mais uns R$ 5 milhões que nós temos que pagar a supervisão, o gerenciamento ambiental que infelizmente são caros. A gente tem que investir nisso também. Então, per fazendo R$ 35 milhões, lógico, com R$ 20 milhões, qual é o ganho desses R$ 20 milhões da emenda de bancada? A gente é muito grato por isso. é a criação da rubrica da funcional programática. Sem a funcional programática não é possibilidade nem de remanejamento. Então, a preocupação da Superintendência Santa Catarina maior é com a BR-285. As demais rodovias têm o orçamento não desejado pelo DENIT, mas continuam em trabalho, têm o orçamento para a gente desenvolver. logicamente, com essa expectativa do Governo do Estado de repassar recursos para nós, para o DENIT, de R$ 200 milhões a R$ 470, é fantástico. Na R$ 280, R$ 50 milhões também, a gente avançaria. R$ 163,00 com R$ 100 milhões, somado aos orçamentos que nós temos mais do que já foi investido, é mais de 50% do recurso na R$ 163. A gente entende que os recursos, por mais que a infraestrutura que coloquem na infraestrutura, são poucos. Vocês sabem que a infraestrutura, para a gente terminar as rodovias do Estado inteiro, é quase R$ 1,5 bilhão. Mais um minuto. A gente veio participar aqui para a gente buscar um horizonte para poder termos, principalmente na 285, é isso que eu clamo à bancada federal, uma forma de buscar pelo menos a criação dessa rubrica para a gente não deixar essa obra paralisar, porque do jeito que está, não tem outro caminho a não ser a paralisação da BR-205, coisa que a gente não concorda, a gente luta para que sempre tenha o andamento da obra para entregar essa rodovia fantástica. Obrigado. Muito obrigado, senhor Ronaldo Carione. Antes de passar a palavra para o senador Espírito de Amin, eu gostaria de dizer que se inscreveram para fazer o uso da palavra o deputado Hélio Costa, o deputado Darcy de Matos, a deputada Luciane Carminati, o deputado Vicente Caropreso e também o Adriano Ribeiro, consultor do Civitatis, consultoria. Então, com a palavra do senador Espírito de Amin. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos os aqui presentes, virtual, presencial ou remotamente, vou ser muito objetivo para cumprir o prazo. Eu acho que o histórico da nossa frustração foi muito bem feito, ao contrário do mal feito que ocasionou a frustração de todos nós. Hoje, pela manhã, na reunião da Covid, da comissão que acompanha a Covid, eu tive o primeiro alento. O governo federal, segundo o secretário da Fazenda do Ministério da Economia, já cogita de três alternativas, incluindo os 33%, e não os 25%, mencionados pelo deputado Chiodini, do ano que já passou. 33% já foram embora. Então, isso representa realmente um represamento de recursos. haja vista o resultado financeiro do governo federal em março passado. Não vou comentar o equívoco de deixar 285 zerado, ou seja, fora do orçamento. Então, formas de recomposição existem. Repito, eu não vou entrar no detalhe do que perdemos. agora, o que recuperamos e o que vamos recuperar vai depender de uma grande negociação. Então, eu me dirijo aos representantes do governo do Estado, aqui presente o secretário delegado Skoski, o doutor Brião, que eu vejo aqui, o secretário da Fazenda, e a este último de maneira especial. prestem bem atenção. Eu acho que a ideia da contrapartida é muito boa, mas mais importante do que isso é que nós façamos isso de maneira coordenada. Vamos ser bem claros, todo mundo conhece a história de como o governo federal tem tratado as nossas obras de infraestrutura. o ex-secretário e agora secretário Leone Gatos Skoski sabe como é que nós fizemos para executar o viaduto da 282, que foi paralisado pelo governo federal como forma de interromper a execução da 282 que nos estava delegada. Então, nós conhecemos isso. Quero aqui, de outra forma, louvar a competência, do doutor Ronaldo Carione, ele tem demonstrado competência e isso está expresso num número. O nosso melhor número de execução de obras de infraestrutura dos últimos tempos foi em 2020. Investimos 302 milhões. Confere? Obra feita, realizada e por isso paga. Não é muito, mas se você comparar que agora tem como previsão sujeita a contingenciamento 136 milhões, isso é uma dimensão do quanto nós temos que recuperar. Seja 350, seja 250, o governo do Estado não pode colocar isso à disposição do governo federal para ele gastar menos. está claro? Então, temos que negociar. Então, é o dinheiro que Santa Catarina vai botar versus o governo, o que o governo federal vai botar, Helio Costa, e em sua homenagem. E a segunda pista do aeroporto navegando de volta, que você, me permite assim chamar, no dia 29 de março, deixou consignado como nosso protesto na reunião com o presidente da República. A reunião aqui mencionada pela deputada Angela Minho ocorreu no dia 29 de março e o deputado Helio Costa naquele momento cobrou. Hoje nós temos uma ação civil, civil originária do governo do Estado, temos uma representação deste parlamentar, então nós temos dois grandes objetivos, recuperar os investimentos federais, que nos foram tomados e recuperar a segunda pista do aeroporto navegantes. Quero aqui louvar a ação da Procuradoria-Geral do Estado neste sentido. O doutor Brião está aí presente. Então, isso nós temos que fazer com habilidade, negociação, para permitir que as obras sejam executadas, não só a 285, mas todas as outras, num limite razoável. e a segunda pista do aeroporto navegante nos devolvida. Muito obrigado, senador Espírito de Amin. Então, com a palavra o deputado Hélio Costa e, na sequência, o deputado Darcy de Matos. Quero complementar o deputado estadual Espírito de Amin, aliás, o homem, filho do Espírito de Amin, por fazer essa convocação. fiz questão de vir aqui para falar dessa suplementação que o governo do Estado quer passar para o governo federal concluir obras federais em Santa Catarina. Viu, senador? Por que a senhora Ângela Min, como deputada, quem que está aqui, aqui, o Quiodino está aqui, quem que está mais, deputado federal, o quê? Todos, ao percorrer os municípios, todos os municípios pedem o quê? Pedem o quê? Pedem pavimentação, pedem dinheiro de emendas nossas para pavimentar seus municípios, para dar acesso ao interior dos municípios, para tirar a produção do interior dos municípios. Aí vem o governo do Estado e me doa, é doação, 300 milhões de reais e que resolveria, no meu ponto de vista, aí o senhor governador, o senhor senador que foi governador, sabe muito bem disso, a senhora Ângela Min, que foi prefeita, sabe muito bem disso, e iria recuperar todos os municípios de Santa Catarina. O que que nós pedimos, o que que eles pedem hoje, nós queremos dinheiro para pavimentação, para abrir estradas, pavimentar estradas, aí o nosso governo pega 300 milhões e entrega para o governo federal e passa nessa casa. Eu acho que está na hora de voltar atrás, voltar atrás, voltar atrás, que o governo federal é que tem o compromisso de fazer essas obras, porque o governo que antecedeu a isso fez muitas obras, fez muitas obras, eu estou sentindo falta aqui dos agarradinhos, dos agarradinhos, agarradinhos no governo, estou sentindo falta dos federais agarradinhos no governo, estão lá agarradinhos no governo pedindo cargo e tendo cargo e não estão aqui, aqui presentes e não estão aqui também virtualmente. Está na hora de fazer, eu encontrei com uma governadora lá em Brasília, na terça-feira, e ela estava lá, tendo turismo, não sei se ela foi no ministro dos transportes, e olha, como é que é o nosso glorioso Tarsísio Freitas, que eu tenho muitas diferenças com ele, por causa disso, porque não cumpriu o orçamento anterior e ainda não vai cumprir esse. Então, se pega, senhor presidente dessa sessão, desse encontro, João Amin, se pega esse dinheiro e entrega, investe nos municípios, porque o dinheiro, os 300 milhões, são do Estado de Santa Catarina, é do povo do Estado de Santa Catarina e tem que investir nos municípios. Eu pergunto ao Leodegar, Leodegar, quantos milhões você tem para aplicar nas rodovias estaduais? Não tem nada. O Leodegar não tem nada. E a manutenção das nossas estradas estaduais, porque o senhor construiu tantas, o senhor de João Amin, deputado federal, vão ficar gavendo avião. O dinheiro é nosso. Lá em Brasília, todos são testemunhas que eles nos tratam como ricos. Íamos numa dita, não bota dinheiro, não bota dinheiro lá porque eles vão gastar na folha de pagamento. Não é verdade? Não bota, não bota dinheiro. E assim por diante, eles nos tratam como ricos. Então, ricos vamos ser. Nós somos ricos. É graças ao povo de Santa Catarina, aos ex-governadores que fizeram rodovias e os municípios internamente estão sofrendo muito, muito para tirar a produção e trazer até a extra da vicinal que são pavimentadas. Por que isso? Por que fizeram isso? Por que o governador afastado fez isso? Ah, não vou entregar para o governador. O presidente não quer nem saber dele. Para se encostar para fazer amizade com o presidente, o presidente não quer nem vê-lo pelo retrovisor. Não quer nem vê-lo pelo retrovisor fazer isso a 300 milhões do nosso imposto de aldegar que você não vai ter para arrumar as nossas rodovias para o governo federal. Mais um minuto. eu reverto isso, reverto essa situação. Não, o dinheiro é nosso, é para aplicar nos nossos municípios, porque, repito, eles querem dinheiro para a profilmentação, é para ficar bonito, não é para trazer a produção. Sofrem, sofrem nós. A senhora sabe, dona Ângela, deputada Ângela, deixa eu ver se tem mais algum federal aqui, é dos agarradinhos em cargo, não tem nenhum, não tem nenhum, não tem nenhum agarradinho em cargo, abre uma boquinha aqui, mudou de governador aqui, vai lá, aquele pessoal se agarra, não está ninguém aqui para defender o governo federal, nem do lado do Bolsonaro e nem do lado do PSL, que é um só, que é um só, que é um partido só, nós estamos aqui para defender, nós estamos aqui para mandar o Leodegar, pedir para o Leodegar vir, mas o Leodegar não vai ter dinheiro, para a conservação das nossas estaduais, enquanto nós votamos lá na mão do governo 300 milhões, 300 milhões é coisa, mais um minuto, que eles cortaram, então, eu lamento isso, lamento isso, ter passado por essa casa, ter passado por aqui, foi o governo, o presidente, passou por aqui e aprovaram, passaram por aqui e aprovaram, esquecendo dos municípios, que estão na penúria, que estão na penúria, então, esse é o meu lamento, e dizer que o governo federal não vai fazer nada, nós vamos pressionar lado na Ângela, a deputada Ângela, com seu conhecimento, vai, vamos para um novo encontro, nossa zague, naquele dia que nós estivemos com o presidente, despencar o ministro, despencar o ministro, a toda hora, ele disse, vai despencar mais dois à noite, você não lembra? À noite, vocês vão, vai despencar mais dois, despencar, despencaram mais dois, e o ministro, Tarsísio disse, eu vou levar, eu vou concluir as obras, mas ele tem tanto, ele tem dito isso tanto, que eu não acredito, eu acredito naquele jovem lá, o Cariônia, Cariônia, que foi muito elogiado por ele, mais 30 segundos, botar o Cariônia de ministro, era isso que eu tinha para falar, lamentavelmente, vão mandar esse dinheiro para o governo federal, e não vai votar nada para nós, é lamentável, é lamentável, se desse votar atrás, essa assembleia voltaria, se o governo desse votar atrás, voltaria e aplicar nos municípios, porque nós, deputados federais, ou deputados estaduais, não temos emendas suficientes para atender todo mundo. Obrigado, deputado Hélio Costa, agora com a palavra, o deputado federal, Darcy de Matos. Deputado, João Amin, presidente da Comissão de Transporte da Assembleia, já fazia um bom trabalho, quando eu atuava aí na LESC, e continua muito atuante, parabéns, pela realização desse importante evento para Santa Catarina, sobretudo para tratar da infraestrutura, minha saudação à nossa chefe, à nossa líder, à coordenadora, deputada e professora Ângela Amin, em seu nome, saúde os demais parlamentares, federais, senadores de Espírito de Almin, Dário Berg e Jorginho Mello, saúde do setor produtivo, na pessoa do doutor Mário Aguiar, presidente da Fiesc, de forma magnífica, superintendente do DENIT, senhores e senhoras, muito objetivamente, eu quero afirmar que a nossa bancada estadual e federal na sua imensa maioria, quase que maioria absoluta, nós, todos nós, e eu não poderia ser diferente, acreditamos e apoiamos o presidente Bolsonaro, mas, repito que foi dito por aqueles que me precederam, deputado João Amin, no que diz respeito as obras de infraestrutura federal em Santa Catarina, o ministro Tarcísio, que tem inaugurado muitas obras no norte e no nordeste, o governo federal está devendo para os catarinenses, e agora fomos surpreendidos com esse corte de 136 milhões no orçamento, o que é lamentável, e a gente já percebeu no relato do superintendente Ronaldo, que ele já anuncia com razão de que as obras vão continuar andando a passos lentos, no caso, por exemplo, da 280, da forma em que vai, a sua conclusão vai demorar aí mais, quase 10 anos, isso é um absurdo, isso não é justo para o Santa Catarina, me junto, portanto, ao fórum parlamentar, aos parlamentares, ao setor produtivo para protestar, para dizer que estamos todos indignados e que estou disposto, junto com o fórum, a irmos ao presidente da república, ao ministro Tarcísio, mas tem que ser com o presidente da república, porque o ministro Tarcísio, quando vamos lá, ele ainda pede as emendas coletivas nossas para essas obras. Então, eu encerro dizendo que, afirmando aquilo que foi dito pelo Espirito de Almin, no ano passado, no plenário, eu também e a Carme Zalotto falamos desse tema, segundo a Receita Federal, para concluir, 2019, o nosso Estado mandou para cá, para Brasília, 77 bi, voltou para Santa Catarina aproximadamente 7, isso é um absurdo, estamos mandando dinheiro para Brasília para pagar contas dos demais Estados, não é justo com a gente, estamos juntos, um grande abraço, parabéns, João Amin. Obrigado ao deputado Darcísio Matos e passo a palavra nesse momento para a deputada estadual Luciane Carminati, na sequência o deputado Caropreso. Eu quero cumprimentá-lo, o presidente João Amin, cumprimentar o Mário Aguiar em nome de todas as lideranças produtivas do Estado, cumprimentar a deputada federal Angela Amin, em seu nome todos os deputados federais e me permitam, nesses nomes citados, os cumprimentos a todas as autoridades. Eu falo com muita tranquilidade porque, ao contrário do que disse o meu ex-colega deputado Darcísio Matos, eu não ajudei ele a ex-presidente e cada vez estou mais convencida do meu voto. E falo com tranquilidade porque em 2015 o senador Espiridão Amin acompanhou a ação que nós fizemos, inclusive a FIES, que esteve muito presente, a ação que nós fizemos em 2015 no governo que eu também estava, né, junto ao ministro da infraestrutura por conta da concessão da BR-282 às praças de pedágio e uma licitação com vários e vários problemas. E eu sempre tive uma conduta muito séria e responsável e aquilo que está prejudicando o nosso Estado nós vamos denunciar e vamos agir. E naquela ocasião nós fizemos várias ações em Brasília e conseguimos reverter. Pois bem, 2019, uma das primeiras audiências que eu acompanhei pela Comissão de Transporte, deputado John Amin, inclusive, foi o anúncio do DENIT e Santa Catarina de quais as obras que seriam prioritárias neste governo, nesta legislatura. E eu me lembro muito bem que foi anunciado não novas obras, mas a conclusão da 163 e da 470, inclusive de que não faltariam recursos para a conclusão dessas duas obras e que o governo federal não daria mais nenhuma ordem de serviços por conta da falta de recursos e por iniciar a obra sem concluir. Ok, nós entendemos esse momento. Eu quero dizer que quando foi votado os recursos agora no âmbito do orçamento estadual, eu fiquei muito indignada como membra da Comissão de Finanças e Tributação e também da Comissão de Transporte. Porque como já foi falado aqui, fiquei muito indignada por conta das inúmeras obras catarinenses estaduais que se o Estado não fizer, ninguém mais faz. Eu não vou bater na porta do governo federal pedindo para executar a SC 305, a SC 283, eu não vou pedir, eu não vou bater na porta do governo federal para a execução da 350, da 454, de tantas e tantas rodovias estaduais ou de obras estruturantes que como bem foi falado, se os municípios e o Estado não fizer, não tem obra. Mas a Assembleia entendeu que era preciso ajudar o governo federal. Eu acho que nós entramos numa situação extremamente delicada, porque no meu entendimento nós não temos nenhuma segurança de que ao colocar esses recursos estaduais nós não seremos responsáveis pela falta de recursos que terão nas obras federais. E mais, seremos chamados a responder pelas obras estaduais que não forem executadas e seremos responsáveis a complementar com os recursos que faltam para concluir tanto a 470 como a 282 como também a obra da 285 e também a 163. Quero dizer que é uma situação difícil, eu quero poder falar disso, porque dá a impressão que a gente vai correndo atrás e resolvendo problemas que não são nossos. É muito grave a postura, sim, do governo federal para com Santa Catarina. Foi o Estado que deu a maior votação proporcional a este presidente. Nós não podemos ser tratados como os demais. Se foi dado todo esse respaldo, eu espero que a gente receba a devolutiva disso. E mais do que isso, que o Estado tenha sabedoria secretária de infraestrutura, como muito bem o senhor falou, para fazer as amarras necessárias para nós não virarmos o pagador de contas de obras federais. não podemos permitir isso. Nós precisamos cuidar bem do recurso que falta já nos municípios catarinenses. Eu estive em Campoerê na semana que passou e a prefeita de Campoerê já me cobrou a obra da 305 com ciclovia, porque, deputado Amin, tem duas leis estaduais que exigem ciclovia nas obras a serem refeitas ou feitas em Santa Catarina. Então, eu termino... Mais um minuto. precisamos, sim, de uma ação de conjunto, uma ação muito forte, firme, para exigir que Santa Catarina tenha a devolutiva dos recursos que estão sendo retirados. Este veto tem que ser zerado. A gente tem que voltar ao valor que nós tínhamos, que, aliás, também não é suficiente. muito obrigado. Obrigado, a deputada Luciane Carminati. E passo, nesse momento, a palavra para o deputado estadual Vicente Caropreso. Boa tarde e parabéns, deputado João Amin. Eu quero saudar o senador Esperidião Amin e Dário Berger. Em nome do deputado Carcioghini, eu saúdo todos os deputados federais e deputadas presentes. Saúdo o secretário da Fazenda de Santa Catarina, da Infraestrutura, Leodegard Tskoski, representante do DEMIT e demais autoridades presentes. Só fazendo um adendo ao que falou o secretário de Degard Tskoski, a obra da 282 a 280 em Guaramirim relacionada a um trecho estadualizado. Por 20 anos foi delegado a Santa Catarina esse trecho de nove quilômetros e meio. Então, amanhã parece estar sendo dado a ordem de serviço para essa segunda fase. A primeira foi de 105 milhões. eu fico também preocupado e falo agora para os meus amigos deputados estaduais presentes aqui para saber como é que vai ser feito eventualmente esse adendo de recursos estaduais para cobrir esses furos do governo federal. O fato é que o governo está de olho o governo atual do Estado está de olho depois de ter saneado em boa parte a economia no desenvolvimento do Estado. São obras realmente importantíssimas. A 280 aqui no norte realmente é um problema sério. Eu vou lembrar uma situação governador Esperidião Amin e prefeito Berger no ano de 98 a 2000 quando nós tivemos que botar 16 parlamentares federais dentro do gabinete do Eliseu Padilha ministro de transportes para conseguir um trevo entre a 280 e a BR-101. Vocês terem imaginar o pessoal que vinha de Barra Velha para entrar para Jaraguá do Sul formava fila de quase 30 quilômetros é inacreditável que mudam os tempos mas continua a mesma dificuldade em termos recursos. É uma situação preocupante eu vejo ingredientes aí que pode gerar até uma dificuldade de nós pelos órgãos de controle para fiscalizar o uso de dinheiro estadual em obras federais. então é uma situação complexa vai dar muito trabalho na Assembleia Legislativa mas eu tenho certeza de que de que nós da Assembleia estamos interessados no desenvolvimento do Estado e vamos procurar fazer aquilo que for o melhor para ajudar e esperamos a contrapartida do governo federal que até agora me parece que meio que deu uma virada de costas para nós então é hora do parlamento federal se unir em torno da infraestrutura de Santa Catarina e repor aquilo que é nosso por direito. Obrigado senhor presidente João Amin Obrigado deputado Caropreso passo a palavra agora para o Adriano Ribeiro que é consultor e representa o Civitatis Boa tarde deputado João Amin obrigado pela oportunidade da fala cumprimentando deputado João Amin cumprimento as demais autoridades quando eu fiz o primeiro artigo levantando essa questão dos cortes orçamentários que a gente acompanha há anos junto ao Congresso Nacional mostra que precisamos fazer um elo melhor no nosso Estado primeiro temos que saber se o valor investido em Santa Catarina está condizente com os recursos que nós aportamos fato já comprovado que não mas temos projetos acompanhando os projetos caso conseguimos dotações orçamentárias para a obra dos estruturantes no Estado é outra questão na questão política aqui está a deputada Ângela coordenadora do fórum o nosso fórum está preparado para levar as demandas e aqui também está o meu professor senador Esperidião que tão bem falou como os demais também a questão política Santa Catarina está bem alicerçada quando eu montei hoje um segundo relatório e entreguei ao deputado João Amin eu fiz o seguinte comparativo a lei orçamentária de 2020 com a lei orçamentária de 2021 para verificar como que foi o crescimento das obras e o que que foi devidamente empenhado que aí tem a questão do empenhado liquidado e pago o que que nós temos que fazer como sociedade civil organizada é ter os dados para tomar a decisão deputado Helio Costa para municiar os parlamentares de Santa Catarina destas informações se eu não tivesse feito esse levantamento há uma semana nós não estaríamos nesse debate importantíssimo para o Estado isso foi um hobby que eu gosto de acompanhar o orçamento nós precisamos é profissionalizar o Estado deputada Ângela presidente da Fiesc para que a gente tenha projetos estruturantes correspondentes a nossa importância do PIB de Santa Catarina Santa Catarina não pode ter estradas infraestrutura nesse Estado e aqui faço mais uma notícia no orçamento nós não temos nenhuma receita programática como o superintendente Denit mencionou na questão portuária e aquaviária se nós desdobrarmos os dados da educação encaminhei para a deputada Luciana Carminati presidente da comissão de educação desta casa é estarrecedor isso que a gente não desdobrou os outros programas ações do orçamento por isso eu vejo a importância e a necessidade do acompanhamento técnico profissional nosso Estado não pode se comportar como amadores para que os nossos representantes nossos três senadores e os 16 deputados federais possam de forma articulada no fórum representar nossas demandas eram para ser 17 senadores Perilhão porque está faltando um deputado mas esse é o foco de Santa Catarina esse é o foco dos trabalhos se o nosso parlamento em Brasília conjugado com o parlamento de Santa Catarina e hoje de manhã eu conversei com o deputado José Milton presidente da comissão de agricultura onde eu fiz de novo o relato para ele dos cortes da defesa da sanidade animal e vegetal no qual eu também participei na época servidor do ministério da agricultura nós vamos ter problema também na agroindústria porque a nossa fiscalização vai ter cortes nós precisamos destrinchar este orçamento que veio de grego para Santa Catarina e precisamos articular ações e aí o deputado João Amin como presidente da comissão de transporte tem sido muito atuante nesse momento para fazer os reclames mas nós precisamos instrumentalizar o deputado João Amin para que ele possa ser o elo de ligação entre as duas casas sem inteligência de dados sem ter noção do que é a questão de dotação orçamentária os caminhos do processo citatório nós não vamos avançar nós ficaremos discutindo apontando o flagelo que é Santa Catarina porque é uma vergonha a quantidade de projetos nós só temos seis ou sete projetos e temos uma questão do maior gargalo do desenvolvimento do sexto PIB deste país que não conseguimos avançar nós temos problemas estruturais nos nossos portos problemas estruturais nas nossas questões aeroportuárias e precisamos de ter argumentos na hora de falar com os ministérios não só a força política o embasamento por exemplo do deputado Chiodino é perfeito quando ele falou porque já teve foi secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico fala com propriedade por isso que a gente precisa e aqui repito sem informações sem dados que a nossa formação de administrador senador Espiridão nós não tomamos e também deputado João Amin nós não conseguimos avançar nós vamos bater em parede e não vão ter resultados temos que instrumentalizar os parlamentares para buscar resultados o segundo artigo já está à disposição do deputado João Amin que agradeço a oportunidade da fala obrigado Adriano Ribeiro e passo a palavra nesse momento para o procurador geral do Estado o doutor Luiz Dagoberto Brião Boa tarde a todos saúdo o presidente deputado João Amin da pessoa de quem saúdo todos os deputados estaduais e parabenizo o cumprimento pela iniciativa saúdo o senador Espiridão Amin parabéns senador pela exposição muito boa da mesma forma o senador Dagoberto gostei das suas palavras saúdo a coordenadora do fórum gadarinense a deputada federal Angela Amin na pessoa de quem saúdo todos os deputados federais também presidente de comissão no âmbito federal o deputado federal Carlos Chiodini gostei da sua fala saúdo o secretário da fazenda Rogério Macanhã ao secretário da infraestrutura Leodegar Tskowski gostei da sua exposição prática e direta permitam-me saudar também gostei da muito daquela exposição do presidente da Fiesc o doutor Mário Aguiar ao representante da FECAM ao superintendente do DENIT doutor Ronaldo Carion é verdade o resto do país os outros estados não são nossos inimigos mas precisamos brigar pelo nosso quinhão a governadora Daniela que governadora interina tem nos dado todas as condições para trabalhar na mesma direção do foro catarinense então ultimamente eu tenho encontrado muito senador Espiritão Amin senador Mário Pérez enfim toda a bancada em razão do que foi já citado aqui pelo senador Espiritão Amin que ensejou a a 3494 em busca da terceira pista de navegantes nós estamos ali atrás de em torno de 300 milhões isto e lembrei agora disse bem o deputado Darcy de Matos retornam volta para Santa Catarina 10% daquilo que daqui é levado a posição do deputado Helio Costa me fez refletir e concluir precisamos ficar juntos na verdade aqueles que dizem olha não podemos botar dinheiro em estrada me recordam ao estudo que fiz estudo acadêmico isso para dissertação lá no início dos anos 2000 e naquela época tínhamos um determinado número de pessoas que até lembro não vou citar na pobreza absoluta em Santa Catarina 10 anos depois eu refiz esse estudo e tinha aumentado um pouquinho depois diminuiu mas o que importa temos muita gente na pobreza absoluta mas o que se quer quando se quer melhorar a infraestrutura está se tentando melhorar está tentando resgatar os pobres e necessitados o que eu quero dizer precisamos estar juntos eu executivo está inteiramente à disposição do fórum está à disposição dos senhores legisladores eu concordo com a deputada Luciane eu concordo com o deputado caro preso enfim o que eu deixo um apelo fiquemos juntos senador espiridão a mim vossa excelência fez com que eu acreditasse num determinado uma determinada tese e aquela tese lá da ato 3494 tem esperança vai render para santa catarina o estado o executivo a procuradoria geral do estado está inteiramente à disposição de vossa excelência muito obrigado para ter um abraço obrigado ao procurador geral Luiz Dagoberto Brião passo nesse momento a palavra para representante da FECAM Assis Blinde e depois para deputada federal Norma Pereira quero quero cumprimentar o deputado João Amin parabenizá-lo mais uma vez por por esse trabalho aí em outros momentos a gente já se encontrou em questões e infraestrutura falo em nome do presidente da FECAM o Cle Newton prefeito de Araquari que nesse momento não pode se fazer presente devido a outras agendas e trago algumas perguntas mais ou menos daquela fase das crianças do porquê a gente não entende o porquê do corte é é em detrimento a outros estados é em relação à falta de recursos mas esses cortes já vem acontecendo há muitos anos eu enquanto prefeita venho de cidade pequena e a gente sempre fez lutas para que as rodovias deputado Elio fossem consertadas e eu vi há poucos dias uma prefeita de um pequeno município do interior de Santa Catarina comprando material de asfalto para tapar o buraco de uma rodovia estadual porque está perdendo vidas naquele trajeto eu acompanho a Federação Catarinense de Municípios que através dos consórcios criou juntamente ao governo do estado o projeto Recuperar que é um projeto onde os consórcios do estado de Santa Catarina os consórcios mantidos pelos municípios se colocaram à disposição da melhoria de estradas estaduais pela falta de condições de tráfego tanto pela questão de buracos quanto estradas não pavimentadas e nós estamos pleiteando mais reuniões com o estado para trabalhar com esse tema pela dificuldade que está se encontrando inclusive de trabalhar esse projeto pelos entraves da burocracia na infraestrutura já falamos com o secretário pedindo uma agenda sobre esse assunto quero dizer também que o presidente da FECAM está muito preocupado com todas as situações porque o desenvolvimento do estado passa pelas rodovias e nesse momento nós queremos nos colocar como apoiadores dos deputados nessa busca a deputada Angela falou a palavra sensibilizar sensibilizar o governo federal para recompor esse orçamento eu quero dizer que nós queremos nos colocar à disposição junto com os 295 prefeitos do estado de Santa Catarina apoiar os deputados a fazer o trabalho de defender o estado de Santa Catarina as rodovias e o povo catarinense que depende desses espaços desse fluxo e o povo catarinense nem sempre sabe o que é rodovia federal e estadual e municipal e cobra dos prefeitos lá na base para que se resolva então os porquês é por que que o estado tem o recurso para colocar na rodovia federal e tem que ter um projeto recuperar junto com os consórcios por que que o governo federal há anos está com esse problema e quero me colocar à disposição com a Fiesc junto com com o presidente e dizer que nós já buscamos solução privada a 116 ela é tem a concessão a 116 deixou de ser um problema que no passado era tem o problema das cobranças tem mas eu acredito que a iniciativa privada pode sim ajudar na busca da solução mas nesse momento é a mobilização junto aos deputados para que se recomponha esse orçamento e para que Santa Catarina junto com os 295 municípios continue crescendo e tenha a possibilidade de ter esses recursos alocados aqui muito obrigado obrigado a ex-prefeita Cici Blind passo a palavra nesse momento para a deputada federal Norma Pereira também anunciou a presença da deputada federal Carolina Detoni muito boa tarde um cumprimento para o deputado João Amin presidente da comissão o doutor Mário César da Guiar presidente da Fiesc a nossa sempre deputada Angela Amin coordenadora do fórum os senadores os nossos deputados federais os deputados estaduais o Ronaldo todas as autoridades que estão aqui ouvindo atentamente todas as falas dos senhores eu pude perceber quanto carente o nosso estado está realmente de investimento nós somos altamente produtores de tudo e especificamente o Planalto Norte é produtor de matéria-prima que vai pelo estado para agregar valor a situação das estradas lá é um caos em Canoinhas tem quase 4 mil quilômetros de estradas municipais Itaiópolis tem mais 3 mil e tantos quilômetros tudo de barro em que sai produção lá de grande quantidade aí nós temos a SC477 que já se fala na rodovia da aventura que liga a BR 280 em Canoinhas a 116 lá no trevo que vai para Panduva e a Monte Castelo simplesmente um caos também já houve mobilização dos prefeitos para tapar buraco houve umas duas ou três operações tapar buraco mas nós temos só carga pesada madeira suínos frangos bovinos tudo carga pesada a estrada não suporta mais nós temos um problema gravíssimo a SC120 a SC135 e de fato esses recursos fazem uma falta monstruosa para os nossos municípios eu estou há 30 dias em Brasília o que já ouvi mas Santa Catarina um estado rico como muito bem falado por alguém que eu não recordo quem foi e isso me deixa muito triste porque nós somos ricos mas a nossa produção não fica conosco e nós estamos aqui trabalhando e muito eu concordo com todas as opiniões quero ser parceira para junto com o setor produtivo junto com os parlamentares as autoridades encontremos uma solução com a nossa governadora e com o presidente da república as a CISC a FIESC FACISC até tem a voz única e hoje a governadora estará aqui em Joinville e eu até estava em trânsito ouvindo a audiência participando da audiência e estarei com a governadora e entregarei para ela essa carta da voz única nós precisamos de fato sensibilizar muito bem dito pela nossa senadora Angela Min e fazer o governo sentir na pele o governo federal que ele tem uma responsabilidade que ele tem um compromisso muito grande com Santa Catarina porque quanto mais nós estivermos engessados sem condições de infraestrutura para podermos levar a nossa produção com eficiência e com qualidade obviamente que a arrecadação também vai terá seus reflexos então conte comigo estarei junto muito obrigado pela oportunidade e podem contar comigo com todas as autoridades da região que eu represento do Planalto Norte porque lá também precisa de um olhar muito especial como todas as regiões de Santa Catarina como a gente pode perceber nesses poucos encontros que nós temos obrigada pela oportunidade e uma boa tarde a todos Obrigado deputada Norma Pereira nós tivemos uma série de encaminhamentos propostos por todos os participantes a ideia da comissão é fazer um documento para cobrar do governo federal através do fórum parlamentar catarinense alguma maneira de não haver essas perdas esses cortes para com Santa Catarina obviamente que o documento assim que finalizado vai ter que passar por essa comissão e será encaminhado a nossa bancada federal eu queria agradecer a presença do doutor Mário César Aguiar que nesse momento teve que se ausentar mais o Egídio Martorano eu queria eu fui citado pelo procurador geral pelo procurador do estado porque ele disse para todo mundo gostei 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 na minha ele fez uma reflexão eu não entendi eu não entendi eu não entendi gostou também? ah refletiu tá bom então obrigado então nós vamos ocupar mais tempo e vamos embora tá bom o doutor Egídio Martorano representa ele nesse momento mas ficou e sugeriu fez a sua sugestão agradecer ao senador Dário Berg que é presidente da comissão de serviços de infraestrutura do senado o senador Espiritão Amin a deputada federal Angela Amin que é coordenadora do fórum parlamentar catarinense o senhor deputado Carlos Chiodini que é presidente da comissão de viação transportes da câmara federal o deputado Hélio Costa o deputado Darcy de Matos a deputada Norma Pereira a deputada Carolina Detoni o deputado Ivan Nats o deputado Vicente Caropreso a deputada Luciane Carminati o superintendente regional do DENIT Ronaldo Carione o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina o secretário da Fazenda Rogério Macanhão o doutor Luiz Dagoberto Correio Abrião que é procurador geral do Estado o senhor Adelar José Provence que representa a União dos Vereadores de Santa Catarina a senhora Cici Blind que é da representa a FECAM e o Adriano Ribeiro que nos acompanha nessa reunião queria agradecer a presença de todos e nada havendo mais a discutir declaro encerrada a presente reunião e o Adriano Ribeiro e o Adriano Ribeiro e o Adriano Ribeiro e o Adriano Ribeiro e o Adriano Ribeiro